Garrafas PET e outros materiais recicláveis passam em um esteiro. Trajetórias Dona Helena caminha com passos apressados até uma parada de ônibus. Entra no ônibus e segue sua jornada. Pessoas diferentes Em fundo colorido por desenhos representando casas, Dona Helena se apresenta. Eu sou a Maria Helena, estudo no colégio Eugênio Nelson Ritter. Em outro ambiente, a palavra trajetórias toma destaque em mosaico. Meu nome é Lenir de Fátima, nasci em Tenente Portel. Eu sou a Kelly, estudo no Eugênio Nelson Ritter. Eu sou a Ivete, estudo nessa escola e tenho muito orgulho de estudar aqui. Sou o Flávio, estudo nessa escola. Eu faço esse trabalho. Me chamo Janete, tenho 40 anos. Sou a Eva. Que tiveram que parar de estudar. Estudei uns 3 anos e meu pai não tirou para trabalhar. Eu trabalhei no lixão uns 12 anos. Daí eu parei um pouco de trabalho. Era muito sofrimento, né? Porque nós trabalhávamos na segunda sala para ganhar 100 reais por quinzeno. Eu passei para a segunda série, meu pai faleceu, minha mãe ficou com oito filhos. Então, ela não conseguia mandar mais para aula, né? Porque sempre faltava uma coisa. Sempre faltava. Quando eu não tinha caderno, não tinha... Olha, até roubo. Eu parei, na verdade, com meus estudos. Foi por causa do meu ex-marido. A gente separou, briguei muito, né? Mas, enquanto a gente estava brigando, eu estava continuando para teimar com ele, para mostrar para ele que eu podia, né? Eu sou o Jordan, sou marido da Ivete. E, para mim, assim, foi um grande prazer trazer ela. Ela é interior, aquela situação que são 11 filhos. Ela é a mais velha, daí o que acontece? Ela foi mãe de todos eles, né? Então, por isso que ela acabou ficando para trás nos estudos. Não foi que ela não quis. Não foi por omissão dela, né? Foi por próprio acontecimento da vida, né? Com oito anos, tive que começar a trabalhar. Tive que parar com meus estudos. Não tive a oportunidade de poder mais estudar. Que voltaram a estudar por motivos diferentes. Voltei a estudar por livre impressão, na empresa, em casa, meus amigos, colegas, ali. E, enfim, não sabia nada. Aprendi bastante. Pretendo mais ainda. Eu tenho a vontade de saber mais, aprender mais. Mesmo eu tendo dificuldade, né? Eu voltei. Para começar a conversa, eu não sabia pegar um ônibus. E eu tinha uma vontade muito louca, assim, de ajudar as pessoas com a Bíblia, né? E eu não podia passar para as pessoas aquilo que eu sentia, né? Eu quero tirar uma carteira de motorista. Não sei se tudo não é nada. Eu sei que eu passei já, mas é independente. Tive que ser independente das pessoas para te dar um ônibus. Tudo é difícil em estudos. Porque o meu sonho é... Eu quero aprender, mexer no computador. Que mudaram através do aprendizado. Eu era uma pessoa, assim, que eu tinha medo de conversar. Eu tinha medo de dizer, falar as palavras erradas. Tinha medo das pessoas. Eu era uma pessoa fechada. É uma experiência nova para mim, né? Não tem minha explicação. Para mim é uma coisa nova. E eu só estou adquirindo cada vez mais estudo, né? E eu estou gostando muito de ter conhecido a professora cara. Ela está me apoiando, está me ajudando muito. Porque eu preciso muito de estudar. Estou muito feliz de estar aqui. Às vezes eu estou em casa muito triste. Meia doente, meia ruim. Vem aqui para esse colégio, vou embora. Sou outra pessoa renovada. Eu aprendi a fazer uma pontinha, a ler a mais, escrever, que eu tinha falta de letra. Aprendi. Eu comecei a aprender que eu também existo. Eu posso, eu tenho capacidade de alcançar aquilo que eu quero. A gente que estuda, a gente vê. A gente está no outro mundo, parece. Parece que o céu brilheia mais para a gente. O céu brilheia muito. Dona Helena chega à escola Eugênio Nelson Ritzel. Passa por um corredor, entra na sala de aula, onde já estão outros homens e mulheres. O céu brilheia mais para a gente. Quando eu não conseguir ler, me explique bem devagar. Quando eu pouco enxergar, me ajude a caminhar. Quando eu não souber falar, me ensine a simbolizar. Como é tão difícil assim A gente nunca chega ao fim Como é tão difícil assim A gente nunca chega ao fim